O que acontece nos próximos, né? Vou contar o que tá acontecendo aqui agora. Uma foi que o meu canal parou de ser monetizado. Muitas vezes nos toques. Porque eu tava dormindo. Eu vou ser sincera, eu tô com esse cabelo. E uma coisa que eu comprei essa semana... Muito fofinho ter um próximo Natal. O oil é muito maravilhoso. Hoje é Natal, vocês vão me ver tomando vinho. A grávida precisa de 1 a 12 semanas. Eu tô com uma gripe, nada. Tava muito, muito mal. Vindo no banheiro, me sentindo fraca. Tô vivendo basicamente uma vida dupla. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E, gente, esse vídeo tá muito doido. Porque o que acontece? Eu tô vivendo basicamente uma vida dupla. Vocês estão aí na internet me acompanhando. E vocês não têm ideia de que eu tô grávida ainda. Então, assim, eu tô tendo que me esconder. Esconder coisas que eu faço, tipo, quando eu vou no médico. Esconder quando eu tô morrendo de sono. Ou quando eu tô com desejo de alguma coisa. E isso tá sendo muito ruim, sabe? É basicamente uma vida dupla real mesmo, assim. Eu tô fazendo alguma coisa e eu não posso falar que eu tô fazendo isso. E por isso, eu resolvi fazer um vlog de como tá sendo esse primeiro trimestre. Então, vocês vão conseguir acompanhar o que vocês não acompanharam nos stories, né? Porque nos stories eu basicamente conto a minha vida o que tá acontecendo. E não poder falar, porque é muito cedo. E eu escolhi não falar até ali 10, 11, 12 semanas. Porque o bebezinho ainda é muito pequenininho. E podem coisas acontecerem. E eu não quero criar expectativa em todo mundo. Então, só sabe realmente as famílias. Nem pros meus amigos eu falei ainda. Vou começar a mostrar aqui pra vocês um vlog real do dia a dia. Desses primeiros 3 meses, até eu conseguir contar pra vocês. Que eu não vejo a hora, eu já tô ansiosíssima pra contar pra vocês. E vou contar algumas coisas que tá acontecendo, que vocês também não sabem. Tão me gerando bastante ansiedade. E vocês não têm ideia do que tá acontecendo. Bom, como vocês sabem, Quando eu postar esse vídeo, vocês já vão saber. Eu descobri a gravidez, eu tava com 4 semanas. Foi tipo muito no começo. Muito, muito, muito. É que foi uma surpresa, né? Eu não imaginava que a gente ia engravidar tão rápido. Mas a partir do momento que tu tá tentando, tu fica ansiosa. Então, eu já fiz um teste bem cedo. Porque eu sabia que poderia ter a possibilidade. Então, eu fiz o teste. Vocês viram ali, né? Deu uma coisa meio estranha, não sabia se eu tava grávida ou não. Aí, depois, fiz outro teste e deu positivo. E a única coisa que eu tinha sentido era sonhos. Assim, eu tava tendo uns sonhos muito doidos. Que normalmente eu não tenho. Fiz o teste, deu positivo. E a primeira semana eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço? Né? Porque eu tô num país diferente. Não sei como agir. Onde ir. O que fazer. Então, a primeira semana foi meio estranha. Eu tô na... Hoje, no que eu tô gravando esse vídeo, eu tô na sexta semana. Então, eu descobri faz em duas semanas. Eu comecei a sentir mais sono. Eu dei uma sumidinha dos stories. Porque eu tava dormindo. Eu tava muito cansada. Mas, basicamente, é isso. Não tô tendo enjoo. Claro, eu tô um pouco mais sensível com o cheiro. Então, se tem um cheiro muito forte, eu não consigo ficar ali muito perto. Porque começa a me dar um ruim. Um nojinho, assim. Mas eu não cheguei a vomitar. Ficar enjoada, assim. Aquela náusea, sabe? Graças a Deus. Ainda não. Espero que não aconteça ainda. E... Muito ansiosa. Eu tô. Nessas primeiras três semanas de gestação. Que eu sei que eu tô, né? Grávida. Porque, teoricamente, eu tô no começo do segundo mês agora. É... Primeiro porque eu não sabia, tipo, como começar. O que fazer. E no médico e tudo mais. E aqui, eles são bem devagares. E, por exemplo, eu ainda não fiz um ultrassom. Eu já sei. Faz três semanas que eu tô grávida. Eu ainda não fiz ultrassom. E eu tô agonidíssima com isso. Eu vou ter que fazer no particular. Exames de sangue só com dez semanas. Então, só final de dezembro. Eu queria já ver se tá tudo bem comigo. Se, né? Falta ferro. Falta alguma coisa. Apesar de eu já tá suplementando desde quando eu fui pro Brasil. Tô suplementando, né? Com ácido fólico e tudo mais. Mas, né? Eu tenho hipotireoidismo. Então, eu queria ver se minha tireoide tá certa. Quando eu engravidei do Davi, eu tive que aumentar o meu Purã. Que é o remédio, né? Da tireoide. Que regula a tireoide. Enfim. Então, eu tô um pouco agoniada com isso nessas primeiras semanas. E tem duas coisas que aconteceram. Que me deixaram... Me abalaram bastante essa semana. Essas últimas três semanas. Eu vou falar das semanas que já foram. E daí depois vocês vão ver o que acontece nas próximas, né? Vou contar o que tá acontecendo aqui agora. Uma foi que o meu canal parou de ser monetizado. O que acontece? O Google AdSense precisa passar por várias fases, assim. Ele precisa reconhecer que você mora em tal endereço. E eles mandaram a carta pra confirmar o endereço. E ela nunca chegou. E daí, tipo, se passa tantos meses, ele cancela a monetização. Porque eles precisam confirmar que você é uma pessoa real. Que você precisava desse PIN, né? Desse password pra botar ali no Google AdSense. E essa carta não chegava nunca. Resumidamente, eu fiquei, assim, mais de um mês produzindo conteúdo duas vezes por semana sem receber nada. E sem saber quando que eu ia receber. Eu ia voltar até a monetização porque aquela carta não vinha nunca. E eu mandei uma vez, mandei duas, mandei três, mandei quatro vezes. E só podia mandar de novo depois de três semanas. Então, pensa. Primeira três semanas, segunda três semanas, terceira três semanas, a quarta três semanas. Então, assim, foram semanas muito de ansiedade. Porque, querendo, não é o meu trabalho, né? É onde eu ganho o meu dinheiro. Então, eu tava ali produzindo conteúdo. Eu não queria contar pra vocês isso. Porque também, eu não tô aqui só pelo dinheiro, sabe? Então, eu não queria que vocês levassem pra esse lado. De que eu tô fazendo pelo dinheiro. Mas, com certeza, é uma coisa que... Né? É como se eu não recebesse meu salário. É basicamente o meu salário. Aquele mês. Foi mais de um mês. Foi um mês e meio. Como se eu não estivesse trabalhando e não recebendo. Então, foi bem intenso. Mas, isso se resolveu fazem uns três dias atrás. Então, ufa. Sabe? Chegou a carta. E deu tudo certo. Voltei a monetizar agora o meu canal. Há tempo de começar o vlogmas, né? Mas, isso é uma coisa que me incomodou muito. Porque não tava nas minhas mãos. Eu tinha que ficar, sei lá, esperando alguma coisa acontecer. E o número dois. Essa ainda tá me incomodando. E incomodando no sentido de ansiedade, assim. De não saber o que vai acontecer. Que é... A gente recebeu propostas para sair de Zaragoza. Pra quem me acompanha, pra quem não me acompanha. Meu marido, ele é atleta de futebol. De futsal, mais precisamente. Então, a gente acompanha ele aonde ele vai, né? Se ele tem uma proposta melhor, a gente vai. A gente não tá morando porque a cidade é boa e tal. A gente tá aqui pelo time que ele tá. E ele recebeu algumas propostas da Itália, de Portugal. E a gente tá pensando nisso. Na hipótese, na oportunidade. Nos prós e contras. Mas, assim... A cabeça fica... Sabe? Pô, eu grávida, recém-grávida. Começando o pré-natal, tudo mais. Tendo que, talvez, mudar de país. Isso seria agora em dezembro. A gente tá em dezembro agora, né? Hoje é dia... Primeiro de dezembro eu tô gravando esse vídeo. Eu tô com seis semanas. Então, tá sendo bem difícil. Porque se a gente acertar, a gente vai se mudar. Provavelmente esse vídeo vai ao ar depois da gente ter decidido se vai ou não. Então, acho que vocês já devem estar sabendo se a gente ficou em Zaragoza ou se a gente foi pra outro país. Isso é uma coisa que tá me agonindo muito e que eu não posso compartilhar com vocês. Porque... Ainda, né? Porque são hipóteses. A gente tá pensando, ponderando os prós e contras financeiramente. Davi, cidade nova, como que vai ser, bebê. Então, isso também tá consumindo bastante do meu tempo, da minha energia. E é bom vocês saberem dessas coisas que acontecem por trás das câmeras. Porque, às vezes, a gente vê, aquela pessoa não tá mais produzindo tanto conteúdo. Ela tá meio ausente. Deve ter desistido. E não, é só porque realmente a cabeça tá cheia de coisas acontecendo na minha vida. E eu não posso contar pra vocês ainda. A gravidez em si gera ansiedade. Tá tendo filho em outro país. Que tu não sabe muito como faz. Não é igual, né? E vamos ver o que acontece. Eu vou continuar gravando esse vlog até fechar as três semanas. Então, vai ser um vlog bem enorme. Mas eu vou contando pra vocês o que tá acontecendo. Porque a hora que vocês verem, vocês vão entender tudo. E outra coisa também que me pegou bastante, que me ocupou muito tempo de eu não aparecer tanto nos stories, não tá tanto no feed, no Instagram, é porque eu inventei de fazer o vlogmas. E quando eu pensei em fazer o vlogmas, eu não tava grávida ainda. E o vlogmas é vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Então, são 18 vídeos. Pra ser... Tipo, 18 vídeos eu faço assim em três meses, sabe? Eu vou fazer em um. Eu não vou desistir, não vou parar. Vou continuar com o vlogmas, que é um projeto lindo. Que eu tô muito feliz de tá conseguindo fazer. Graças a Deus eu gravei bastante vídeo antes, com antecedência também. Mas é isso. Muitas coisas acontecendo. E, sinceramente, eu não me vejo fora de Zoragoza, sabe? Mas se for o melhor, se Deus quer que a gente vá, se o time for bom, se for uma proposta legal, a gente tem que ir, né? Agora que eu fiz o meu cantinho aqui, gente... A minha árvore. Imagina eu ter que desfazer a árvore? Agora? Que eu acabei de fazer? Pra ir pra outro país? Basicamente isso. Foi as minhas primeiras três semanas. Muita ansiedade rolando por aqui. Essa aqui sou eu, meia-noite e quarenta, comendo milho. E tomando água. Eu tô indo dormir bem cedo, tipo nove, dez horas. Eu tô com muito sono. Até antes. E daí eu acordo a noite com fome. Porque daí fica muito tempo sem comer. Com sede também. E com tarde. Eu tô aqui comendo milho na madrugada. Isso é uma coisa nova. Gente, agora é três e meia da tarde. Eu tô aqui assim, ó. Tô com muito sono. Vocês não estão entendendo. Esse primeiro trimestre. Então, pelo menos, eu tô na sexta semana, né? Então, começo do segundo mês. É sono e cansaço. Resumo de sono e cansaço. Meu Deus. Eu precisava fazer um monte de coisa, arrumar a casa. Eu tô até um pouco sumida dos stories também. Mas, gente, vocês não estão entendendo. O tanto sono que eu tenho. Eu não lembro da primeira gravidez de ter tanto sono, mas eu acho que eu não tinha tanto compromisso, sabe? Então, aqui, gente, que eu não tenho que fazer almoço pro Davi. Tem que levar na escola. Tem que dar atenção. Então, dá pra dormir o tempo inteiro. Mas agora que dá, eu vou dormir. Agora o Davi tá na escola. O dia... Se eu levar ele agora. E eu vou tirar o sono. Gente, agora peguei o Davi aqui da escola. E tá sendo muito difícil. Eu fico sem ar. Eu caminho um tempo, assim. Eu fico ofegante. Como se eu tivesse feito uma corrida, assim. E... Eu chego em casa como se eu tivesse ido e voltado mil vezes. Normalmente, lembra quem me acompanha no Instagram? Lembra? Teve uma época que eu tava indo e voltando com ele. Ele tava ali pro futebol no mesmo dia. E agora eu não consigo. Eu vou uma vez, busco a L5. Eu já fico muito cansada. E o meu coração acelerado. Agora quer carregar esse chumbinho. Agora em casa. Eu vou contar melhor pra vocês. Eu tô meio sem ar. Nessas últimas semanas, assim. Eu fico ofegante se eu falo muito. Eu fico sem ar, sabe? E quando eu caminho também. Por isso que eu nem tô indo na academia. Não sei se vocês perceberam que eu sumi da academia. Eu sei que é importante fazer exercício. Mas eu me sinto mal fazendo. Eu já vou levar o Davi e buscar, querido ou não. Tem que fazer força empurrando ele e tal. E é quase dois quilômetros pra ir. E pra voltar. Então dá bastante. Um quilômetro e pouco, quase dois. Então não é tão perto assim. E daí eu chego em casa, morta. Como se eu tivesse corrido uma maratona. Outra coisa que tá muito estranha é o meu cabelo. Ele tá ondulado. Não sei se vai dar pra ver com essa luz. Mas ele tá muito ondulado. Essa sou eu grávida. Chorando por qualquer coisa. Gente, eu não posso ver... Um filme ou alguma coisa que eu começo a chorar. Meu Deus. E umas coisas muito idiotas. Às vezes um vídeo, tipo, de cachorro no Facebook, assim. Eu começo a chorar. E eu não sou de chorar. Aí eu fico muito emotiva. Tô muito emotiva, né? Nesses últimos dias. Tô indo buscar o Davi na escola. E olha a minha olheira. Eu tava dormindo. E daí eu tive que acordar. Pra me pegar na escola hoje em dia. Tá viajando. Eu não consigo mais fazer várias coisas ao mesmo tempo. No dia. Ou eu limpo a casa. Ou eu gravo. O canal. Ou eu apareço nos stories. Não tem noção. Tanto que é difícil. E é tão ruim eu poder compartilhar com vocês isso. Sabe? Contar nos stories o que tá acontecendo. Porque eu tô só de seis semanas. Então não dá pra contar. Assim, eu tô sem vontade de usar maquiagem. Eu só tenho vontade de deitar. Dormir. Ou ficar deitada vendo uma série. E comer. Só isso que eu tenho vontade de fazer. Pelo menos nessa semana. E eu acordo até com energia. Mas aí eu faço uma coisa. O resto do dia bocejando. E eu tô irritada com o meu cansaço. Eu tô assim. Tô irritada. De tá me sentindo cansada. Por coisas que eu fazia. Tipo, eu fazia um milhão de coisas, né? Eu limpava a casa. Daí eu gravava. Daí eu ia buscar da vida. Daí eu levava ali o futebol. Eu fazia um milhão de coisas. E agora eu faço uma. E parece que eu fiz um monte. Então eu não tô nada produtiva. Isso me irrita. Também daí eu vou pra gravar. Tô com bode, sabe? De me maquiar. De me arrumar. Oh, Deus. E não poder contar pra vocês. Queria muito compartilhar já agora. Mas tem que esperar. Mas é bom que no futuro vocês vão ver esse vídeo. Vocês vão entender o porquê que eu tava ausente. Muitas vezes nos stories. Porque eu tava dormindo. Ou tentando fazer alguma coisa. Mas eu sentei aqui pra dar uma descansada. Porque eu também tô bem sentindo cansada, assim. Por qualquer coisa que eu faça. E meu cabelo tem tão uma bosta. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá pior do que eu já tava. Bem seco. Ressecado. Gente, hoje é dia... 2 de dezembro. Dezembro. Comecinho de dezembro. 2 de dezembro. E ontem... Eu fiquei... Muito mal. Eu nem gravei pra vocês. Eu até esqueci de gravar. Porque eu tava, tipo... Muito mal. Eu tive... Eu não sei se foi alguma virosa. Alguma coisa. O dia chegou de viagem. Ontem. E não sei se eu peguei dele. Ele voltou com a barriga meio ruim. E daí eu comecei. Madrugada inteira. Indo no banheiro. E depois o dia inteiro. Aí hoje eu acordei bem melhor. No entanto que ontem eu nem gravei nada. Não fiz nada. Eu tava muito, muito mal. Indo no banheiro. Me sentindo fraca. Eu não conseguia comer. Ainda bem que eu não cheguei a vomitar. Mas eu tive muitas náuseas. Ui, é horrível. Eu odeio vomitar. Odeio ficar com náusea. E foi bem ruim. Eu já mandei mensagem pro meu médico lá do Brasil. Perguntando, né. O que que eu tinha que fazer. Ele falou. Toma soro. Muita água, né. Tenta comer. E vê o que acontece. Se tu ficar muito mal. Tem que ir pro hospital. Mas graças a Deus. Hoje eu já acordei muito melhor. E... Quem me acompanha lá no Instagram. Eu falei sobre isso. Mas ninguém sabe que eu tô grávida, né. Que isso... É mais complicado ainda. Mas graças a Deus. Eu tô de certo. Hoje eu já tô bem melhor. Eu queria ter gravado ontem. Mas eu tava tão ruim. Que eu só fiquei deitada o dia inteiro. E outra coisa. Que tá acontecendo muito. Eu tô muito chorona. Gente. Eu ouço uma música. Eu começo a chorar. Eu... Do nada. Eu tava vendo TV. Assim. Eu olhei pro meu marido. Eu olhei pro meu filho. Eu comecei a chorar. Assim. Bem aleatória. Chorando do nada. Então eu acho que a gravidez tá mexendo bastante. Com o meu hormonal e tal. Ai. Eu tô de sete semanas agora. Já entramos. Ontem a gente já entrou na sétima semana. Ai. Outra coisa que aconteceu. Essa semana. É... Eu fiquei muito mal. Porque eu queria... Eu tô de sete semanas. E eu ainda não vi o bebê. E isso tá me deixando muito agoniada. Porque eu quero saber como que ele tá. Se ele tá bem. Se ele tá no lugar certo. Enfim. Eu ainda não fiz a ultrassom. Só... Gente. Eu tô só com o exame de urina. Só com o teste. Eu pensei. Meu Deus. Imagina se eu... Não tô grávida. Sei lá. Como te dizer. Não. Mas eu tô sim. É... Eu queria ver. Então... Comecei a ter um ataque de choro. E... Que aqui é tudo devagar, né? Eles só fazem exame com doze semanas, né? O exame de ultrassom. E eu não queria esperar. Isso vai ser metade de janeiro. Então vai demorar muito. E daí meu marido falou. Não. Então vamos ir pro médico particular. Aí a gente marcou. O médico particular. Pra fazer ultrassom. Pra conversar, né? Ter o atendimento. Não que o atendimento do médico no público foi ruim. Mas não sei. Vamos ver. Também não sei como é que vai ser, né? Mas... Talvez tenha acompanhamento. Se eu gostar dele. Eu continuo todo mês com o particular mesmo. Vamos ver. E a consulta foi... Vai ser, né? 120 euros. A consulta mais ultrassom. Oi, gente. Hoje é acho que dia 6 de dezembro. E eu vim relatar que eu tô me sentindo muito triste hoje. Eu não sei. Tem um monte de coisa pra fazer. A casa é uma bagunça. Ó. Tô lavando as coisas. Arrumando a casa. Eu tô assim com muita pouca energia, sabe? Pra fazer as coisas. Isso tá me incomodando muito. Tá me deixando irritada. Eu tá assim com essa energia baixa. Tá com muito sono. Me sentindo cansada, sabe? Isso tá me... Começando a me irritar. Porque eu não consigo fazer... Eu faço qualquer coisa. E eu já tô assim... Muito cansada. E com vontade de não fazer mais nada. De ficar o dia inteiro deitada. E eu nunca fui assim, sabe? Eu sempre fui bem ativa. Eu tô demorando pra fazer as coisas o dobro. E daí tá rolando o vlog. Mas... O que me puxa muito, né? Eu tenho que editar muitos vídeos. Gravar. Aquele vídeo que vocês viram no começo de dezembro. Que a gente andou nas ruas. Viu as luzes. Eu tive que parar várias vezes. Porque é muito longe as coisas, sabe? Parece que é perto. Mas são muitos quilômetros que a gente vai andando. E eu tive que parar, respirar. Porque gravar, falar, pensar. Me cansar muito. E nunca foi assim, mas... É isso, né? Girar. Tá gerando uma pessoinha. Acho que é essa energia também. Mas eu também tenho que entender que esse momento que eu tô passando, né? Eu tenho que respeitar e abraçar esse momento. Outra coisa que tá me incomodando, assim. Que hoje eu pensei muito. É sobre essa coisa de mudar de time. E não sei. Eu tô com isso na cabeça hoje. Eu tô tentando não pensar, né? Porque senão eu fico muito ansiosa. Porque vai ser uma mudança, assim, tipo, do nada, né? No meio da temporada. Geralmente a gente se muda em julho, ali. Julho. Agosto, setembro. Então... Tô com o coração bem apertado. Hoje, sabe? Tô pensando nisso. E muito engraçado. Parece até, tipo, uma intuição. O dia me ligou. E falou, ah, a gente precisa conversar sobre isso. Não sei o que que é. Mas eu sei que tem vários times falando. Eu até pedi pra ele não ficar falando muita coisa pra mim, sabe? Só se tiver uma coisa definitiva, assim. Uma proposta oficial e tal. Porque senão eu fico muito ansiosa. E querendo ou não, eu gosto muito daqui. Então vai ser difícil. Não mudar, assim. Vai ser... Oi, pessoal. Hoje é dia... 10. E... Eu continuo com oito semanas e acho que dois dias. E eu tô muito nervosa. Eu até postei nos meus stories. É... Que eu vou dar um tempo das redes sociais. Porque eu não tava conseguindo me concentrar em nada. Eu tava, tipo, focando na minha vida. Né? Nas coisas que tão acontecendo. É... No sono que eu tô tendo. Eu tenho muito sono. Muita vontade de ficar quieta na minha, assim. Ninguém me incomodando. As coisas do time também tão acontecendo. É... Que eu acho que eu já falei aqui, né? Nesse vlog. Esse vlog... Tá, tipo, um apunhado, assim, da minha vida. É... Que eu não tô podendo contar pra vocês ainda. Porque são coisas que não foram resolvidas. Mas... 99% de que a gente vai embora de Zaragoza. Então... Eu tô com o coração muito apertado. E ao mesmo tempo eu tô feliz com essa nova oportunidade. Eu tô com medo. E tem a gestação, né? No meio disso tudo que tá acontecendo. Então... Eu ainda não fiz nenhum ultrassom. Vou fazer... Terça agora. Hoje é sábado. Fazer na terça. Então eu sinto com ansiedade. Nível hard. Porque tem muita coisa acontecendo. Tô mudando de país de novo. Minha família tá pra vir. Também. Eles vêm no dia 21. E... Em toda graça a Deus que eles tão vindo pra ajudar. Se a gente tiver que fazer mudança e tudo mais. Eu tô com uma gripe. Um pouco de tosse também. Sem vontade de me maquiar. Sem vontade de me arrumar. Só de ficar deitada. Eu tô com vontade. E eu também tô muito irritada, assim, sabe? Eu acho que tem dias... Não é sempre, mas tem dias que eu tô... Assim, mais irritada. E muito ansiosa. E me sentindo horrível. Isso aqui. Bem ausente das redes sociais. Pra processar tudo isso, eu acho, sabe? Às vezes a gente precisa de um tempo pra processar... Tudo. Essa mudança de país. Que repentina. E dói, assim. Porque eu gosto muito daqui de onde a gente tá. A gente vai pra uma outra cidade que é bem pequena. Lá na Itália. Não sei como é que vai ser. Eu amo muito o apartamento que a gente tá. Os amigos que a gente fez aqui. Então, é como se fosse um luto, assim, mesmo. Acho que sábado, segundo, a gente vai ter a resposta, assim, 100% oficial. De que a gente vai se mudar. Oi, pessoal. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 16 do 12. Dia 16 do 12. Hoje é uma quinta-feira. Era pra ir vídeo no canal. Do vlog, mas, né. A gente tá em dezembro agora. E eu não consegui fazer nada. Porque eu passei o dia inteiro dormindo. Gente, eu tô dormindo muito. E eu acho que como eu passei... Três dias gravando e editando no mesmo dia. Chegou quinta-feira. E eu não aguentava mais. Não deu. O corpo fala assim, não, sossega. E eu não tava dormindo durante o dia nenhum dia, né. Porque eu tava na correria. E gravando vídeo. E daí, como saiu um pouco da ordem, né. Os vídeos do canal, por conta da nossa ida pra Itália. Que ainda não tá resolvida bem certa. Até o dia de hoje. Saiu tudo organizado. E daí eu comecei a gravar e postar. Gravar e postar no mesmo dia. E editar, né. E daí chegou hoje. Não dei conta. Eu dormi... Eu dormi meio mal essa noite também. Um pouco de insônia. Daí dormi, acordava pra fazer xixi. Aí eu dormi, apareceu na nossa cama. Daí eles se mexem um monte. Não dormi muito bem. Aí, resumindo. Passei a manhã inteira no sofá. Dormi. À tarde. Dormi. E a gente amassou fora. Então, eu literalmente falei pro meu marido. Dá oi aí, amor. Dá oi. Hoje eu literalmente só sobrevivi. Só existiu. Só me alimentei e fui pro banheiro. Só fiz isso. E eu tô bem feitada, assim, de não poder entregar o vídeo no canal. Mas, ao mesmo tempo, eu tô bem resolvida, assim. Porque eu realmente precisava disso. Realmente precisava de um dia. Porque meu corpo tá precisando. Tá fazendo um neném, né? Eu descansei hoje. Então, amanhã... Bora... Cumprir esse vlog. Eu também tô muito feliz que terça-feira meus pais vêm. Então, vai dar uma super mão. Eles vão me ajudar muito aqui com a casa. A gente vai passear mais com o Davi, né? Eles vão dar mais atenção. Então, não vai... Fica só nós, né? Isso vai me ajudar muito também. E fora essa saudade, né? Que eu tava deles. Então, vai ser muito bom. Estou ansiosa. Eu aposto que vocês vão me ver no Natal. Hoje é Natal. Vocês vão me ver tomando vinho. Vou fazer... Vou falar... Ah, não. Não tem neném aí. Mas, ó. Tô tomando esse vinho aqui, ó. Que é 0.0. Ele é desalcoolizado. É muito gostoso. Tem o vermelho. E tem esse branco aqui também. Aí eu vou... Não, é pro YouTube. Já, já sabe. O pessoal que tá preocupado se eu vou me entregar pro Instagram. Porque ainda não é época, né? Mas eu tô gravando pro YouTube. Enfim. Esse vinho naturel. Desalcoolizado 0.0. Ele é muito gostoso. Fica a dica pra quem mora aqui. Que é um vinho bom. Gostoso. E o pessoal na função aqui no Natal. Eu tenho sono. Gente, é 11 e pouco da noite. Eu vou fazer o quê? Vou tomar banho. Porque a grávida tem sono. É Natal. E... Eu tô com muito sono. Acho que hoje em dia a gente fez muita coisa. E... Enfim. E ontem foi o Natal aqui. E... E lá pelas 11 e meia. Eu tive que largar tudo. Largar todo mundo e ir dormir. Gente, essa semana 9 e 10 eu tô tendo muito sono. As outras eu não tive tanto. Fiz bastante coisa. Mas eu tô tendo muito sono. Então o Natal pra mim foi bem curtinho. Me arrumei tudo pra ficar acho que uma hora, duas. Comei real e... E dormir. E agora eu acordei 9 e meia e dei os presentes pro Davi. E adivinha? Eu tô com sono de novo. E mal lá fora também não ajuda muito. Ó. Tá nubladão. Gente, os primeiros presentinhos do bebê. Ó. A gente ganhou de Natal. Esse aqui da minha mãe. E esse aqui eu comprei. Olha que coisa mais fofa. Ó. Eu comprei pro próximo Natal, né? Que o neném já vai tá com 5 meses. De Natal. Olha que fofo. Foi 9 e pouco. Euros. 9,99. Achei muito fofinho. Então o próximo Natal o neném já tem roupa. Não sei se é menino ou menina ainda. Tô de 10 semanas, né? Mas esses foram os primeiros presentinhos. Ah, mulher, né? Mais um dia acordando às 4 horas da manhã. Gente, eu tava aqui gravando e eu lembrei. Olha a marca da calça. Lembrei que eu não mostrei pra vocês ainda nesse vídeo a minha barriga. Ó. Tá assim, ó. Tá apontando. Eu não mostrei antes porque não tava aparecendo muita coisa. Mas agora tá, ó. Tem aqui, tem um nenenzinho. Ai, meu Deus. E uma coisa que eu comprei essa semana. Duas coisas, na verdade. Foram meus cremes. Porque o bebê já tá começando a aparecer, né? Então, esse aí. Opa, tá na hora de comprar os meus cremes para barriga. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu comprei esse aqui da Mustela. Que era o que eu usava na gravidez do Davi. Então, veio dois. Eu vou deixar o preço aqui embaixo porque eu não lembro. Cabeça de grávida, né? Eu esqueço das coisas. Veio dois. Bem grandões. De 250 ml. E ele é 96% natural. Então, eu tô usando esse creme aqui para estrias agora. Que eu ainda tô no primeiro trimestre, né? E eu já ouvi falar que esse Bio Oil é muito maravilhoso. Porém, ele diz aqui na embalagem que precisa ser usado só depois na segunda. No segundo trimestre. Então, eu tô deixando, ele tá fechadinho ainda. E a hora que eu completar os três meses, vou começar a usar. Porque eu disse que ele é um dos melhores para estrias. E eu vou mostrar esse aqui também. Que é o que eu tô tomando todos os dias. Desde que eu descobri a gravidez. Ele se chama Femibion. E ele é da semana 1 e 12. Então, ele tem tudo aqui. O que uma grávida precisa de 1 a 12 semanas. Aí, depois, tem a outra. Que é a outra cor. Não me lembro qual que é. Que é a fase 2, né? Que é a do segundo trimestre. Daí, também tem outros tipos de vitaminas e suplementos para a grávida. Bem legal. Tô gostando bastante dele. E tô me sentindo bem. Na gravidez do Davi, eu não tive nenhuma estria, graças a Deus. Vamos ver essa aqui, né? Porque é a segunda gravidez. Então, dizem que a segunda gravidez é diferente. Que a barriga aparece mais cedo. E realmente, já tá aparecendo um pouquinho da barriga. As calças já estão ficando apertadas. As calçadinhas, né? Então, realmente, tá aparecendo mais cedo. A barriguinha. Hoje, eu tô de 3 semanas quase 11 já. É o lookinho do ano novo. Então, eu tô de 3 semanas quase 11 já. Tá aparecendo mais cedo. Não dá até brilho. Não dá até brilho. Pode ser por cima da roupa. Eu tô de vestido. Mais barriguinha. Não dá pra fazer assim. Meu amor. Oi, pessoal. Ai. Eu vou ser sincera. Eu tô com certeza. Uma mudança de mudança de coisa. Eu acho que A gravidez Tô me deixando mais sensível E muita coisa Gente Eu tô nervosa Hoje sai o vídeo Finalmente Que eu conto pra vocês que a gente tá indo embora E muita gente já tava chutando isso Que a gente tava indo embora Porque eu falei alguma coisa lá nos stories Mas é real A gente decidiu Essa semana Foi assim, tudo muito Desde novembro a gente tá nessa É muitas coisas envolvidas Enfim Mas decidimos ir embora E agora eu contei pra vocês E é tão bom Finalmente poder contar Eu ando com muita ansiedade Eu venho acordando de manhã Tipo 4 horas, 5 horas da manhã Eu não consigo mais dormir Então eu tava muito ansiosa Com essa coisa de não poder contar pra vocês E claro Uma mudança Naturalmente A gente deixa com um pouco de ansiedade Mas na minha situação Não podendo contar pra vocês Eu tava muito ansiosa Pra poder finalmente contar Que a gente tá indo E eu tô com o coração apertado Também de ir embora Isso é mais uma coisa que eu tô tendo que enfrentar Mas eu tô tudo certo Eu sei que se Deus abriu essa porta É porque tem um motivo Eu rezei muito Essa semana Pra que seja feita a vontade dele Seja a melhor coisa Então se aconteceu Quer pra nós ir Eu vou Sabe? Colô o coração aberto E é isso A gravidez Deixa a gente ir mais emotivo ainda Sabe? Então eu chorei muito Nesses últimos dias Muita pressão Ai, tem que fazer mudança Tem que isso Tem que aquilo Graças a Deus Que meus pais estão aqui Então quando eu tô gravando esses vídeos Pra vocês saberem Na verdade O que estava acontecendo Por trás das câmeras Que vocês nem imaginam Descobri a gravidez Mudança Tudo mais o tempo Então não foi fácil Não está sendo fácil E agora a gente tem que lidar Uma mudança Pelo menos agora Vocês estão sabendo Vão saber, né? Que a gente tá indo pra Itália E daí eu vou poder conversar mais Sobre isso com vocês A gente vai ficar mais próximo Mas eu também tô muito ansiosa Pra contar da gravidez Muito Muito mesmo Eu acho que Logo vai sair o vídeo Da gravidez Tudo é só esperar E no ultrassom Que eu tenho No dia 5 Dos 12 semanas Que é um ultrassom Muito importante E daí Eu vou contar pra vocês Ah, e eu tô Com 11 semanas agora E essa Essa semana Eu senti Que deu uma melhoradinha No sono Uma leve melhorada Eu ainda tenho Bastante sono Assim Começo da noite E depois do almoço Mas não é aquele sono Assim de tipo Não quero De não aguentar fazer nada Eu tô com mais energia Graças a Deus Porque tava sendo Muito ruim Ficar sentindo Então Tô com uma energia Um pouco melhor Nessa 11ª semana Vamos ver se continua, né Quase que eu tô Pra completar os 3 meses Eu resolvi esperar Pra contar pra todo mundo Depois desse ultrassom E depois de completar Os 3 meses Talvez vocês vão me ver Um pouquinho mais Essa semana Nos stories Comparado com as outras Que eu Teve semanas assim Que eu não tava com bode De Instagram De Youtube, sabe Me esforcei pra padecer E agora Tá um pouco melhor Bom, eu finalizei As 12 semanas Ali Na semana Que a gente Se mudou Já estou aqui Na casa nova A gente foi pra aquela Casa provisória Enfim E vocês já sabem Desse rolê Os meus primeiros 3 meses Foram Não foram o que eu esperava Né Assim Foi bem conturbado Com muitas Muitas mudanças Foi muito desafiador Mas ao mesmo tempo Teve muitos momentos bons O Natal Ano novo com a minha família Que fazia anos Que eu não tava com eles Né Ver a barriguinha crescer Saber que o bebê tá bem Que tá tudo certo Apesar da mexica O tecido bem grossa Quem viu esse vídeo Eu vou deixar aqui o link Foram Os primeiros 3 meses Mas eu não vou deixar aqui Que isso defina A minha gestação Tô buscando Fazer meditação Fazer coisas que eu gosto Terapia Pra lidar com tudo isso Que tá acontecendo Que aconteceu E pra ter um resto De gestação Tranquila Sem ficar muito nervosa Muito Preocupada Muito tensa, né Porque o bebezinho Sente tudo Então eu tenho que controlar Apesar de eu tentar controlar E não conseguir Eu preciso Ficar tranquila Ficar zen E eu tô bem Bem, bem Melhor agora Porque as coisas Já se assentaram Enfim E também agora Que passou das 12 semanas O sono O cansaço Diminuíram Consideravelmente Gente, eu tinha muito sono Muito Muito, muito, muito Agora já tá bem mais controlado Já não durmo Durante o dia Às vezes ainda tiro um cochilo De vez em quando Mas já tá bem mais controlado E eu vou gravar um vídeo Pra vocês De todos os sintomas Que eu tive No primeiro trimestre Porque foram muito mais Do que eu contei aqui no vídeo Muito mais coisa Então Vou gravar esse vídeo Pra vocês também Já já Então é isso Espero que vocês tenham gostado De passar esses 3 meses aí comigo Vocês nem imaginavam De tudo que tava acontecendo Então Foi difícil segurar Tudo isso Pra mim Porque vocês sabem Que vocês são como Amigos pra mim Como Pessoas que eu gosto demais Que tão comigo Que tão me acompanhando Então foi bem ruim Não poder contar Não compartilhar E vocês me dão muita ajuda Vocês Me trazem palavras Incríveis Que me deixam Com o coração quentinho Ou me ajudam Ah, faz isso Toma aquilo E tal Me dão sugestões Pra melhorar Enfim Então Só tenho gratidão E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON